Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto bíblico, a Bíblia cuja primeira página ostenta uma mentira, Bíblia Almeida, ela se diz corrigida e revisada, fiel ao texto original, trinitariana. Ela não pode ser fiel porque o texto não existe, o texto original não existe. Estamos analisando o Salmo 53, já avaliamos o primeiro, o segundo e o terceiro versos, está com nota média aí 5. Vamos agora ver no verso 4 como se sai a comissão de tradutores. Salmo 53, verso 4. Acaso não tem conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, eles não invocaram a Deus. Três coisas erradas. Primeiro, não é conhecimento, é entendimento. O salmista não está perguntando se eles conhecem alguma coisa, é que eles não sabem que não era para eles estarem praticando injustiça, é uma pergunta retórica. E não é os que praticam a iniquidade, não, é os obreiros da injustiça. Esse obreiros da injustiça, que está no hebraico, que aqui está traduzido errado, praticam a iniquidade, é um trocadilho. Por quê? Porque as pessoas desse Salmo, aqueles que estão praticando injustiça, não iniquidade, como que era o tradutor, que entende errado o texto, aqueles que praticam a injustiça, veremos agora qual a injustiça, coisa que também o tradutor não entendeu, corresponde ao conjunto do rei e os funcionários do rei. O rei e os funcionários do rei são obreiros de Deus, obreiros da justiça, no papel. É para isso que eles estão ali. Segundo quem? Quem é que diz que o rei e os seus funcionários estão no trono? Estão no trono, né? O rei está no trono e os seus funcionários fazem o papel de serviçais e cumpridores da vontade de Deus e do rei. Segundo quer o próprio Deus, o rei. O rei diz para a população que Deus o colocou no trono para que ele, rei, cuide da população. Bem, então ele tem entendimento. Então ele sabe que ele tem que praticar justiça. Mas ele está praticando injustiça. O nosso tradutor muito, ruimzinho, meteu iniquidade aqui e já não vai entender nunca mais na vida dele esse Salmo. Espero que entenda agora aqui, caso eu esteja correto. Então ele está fazendo um trocadilho. Eles deveriam ser obreiros da justiça, mas como eles estão praticando injustiça, quando deveriam praticar justiça, então na prática eles são obreiros da injustiça. Então o salmista faz uma pergunta retórica com um trocadilho zombeteiro. Acaso não tem entendimento os obreiros da injustiça? Eles têm entendimento. São eles que dizem que Deus os colocou ali para praticar justiça. Então como é que eles estão cometendo injustiça? Não sabem? Sabem, mas é um bando de pilantra. É um bando de pilantra. Aí eles comem o meu povo como se comer sem pão. Todas as Bíblias traduzem errado. Esse como não existe no hebraico, tanto é que aqui Almeida Fiel colocou em itálico. Deixa eu ver se você consegue enxergar aqui. Deixa eu ver se você consegue ver aqui. Eles que comem o meu povo como se comer sem pão. Está em itálico. O tradutor sabe que esse como não existe no texto. Então por que ele botou? Porque como ele não entende o texto, se ele não botar esse como ele não consegue inventar uma interpretação. Aí ele faz como se fosse uma comparação. Eles comem o meu povo como se comer sem pão. Não. Aqui a explicação da justiça. Eles comem o meu povo comendo pão. Eles comem o meu povo, eles comem pão. Significa que eles comem o pão deles, o rei e os seus funcionários, porque eles colocam o povo para trabalhar e coletam os tributos. O povo tem que pagar ao rei pela proteção do rei. Impostos, digamos. Mas eles estão sobretaxando acima das condições de força do povo, de modo que o povo está literalmente definhando, passando fome e eventualmente morrendo. Então o salmista pega a morte do povo, que decorre da sua fome e da sua extenuação, porque tem que trabalhar muito, produz pouco e tem que dar a maior porção do pouco que ele produz para o rei. Então o povo com isso morre. O povo transfere esta morte como se fosse morte feita pela devoração do rei. Então eles devoram o meu povo. Eles comem pão. Ou seja, para o rei comer seu pão, o povo tem que morrer. Logo, o rei come o povo. É a explicação do sistema tributário que, levado ao exagero, está levando o povo à morte. O tradutor não entende. Se ele entendesse, ele não botaria esse como se comessem pão. O rei está comendo pão. Não é como se comessem pão. O rei está comendo, literalmente, os produtos que o povo produz. E aí, o terceiro erro, eles não invocaram a Deus. Não tem nada a ver com o passado. Invocar a Deus nesse salmo significa praticar justiça. Comendo o povo, os obreiros da injustiça não invocam a Deus. Invocar a Deus não é algo separado da justiça. Invocar a Deus nesse salmo é praticar a justiça. Então não é invocaram. Eles não invocam. Hoje, nesse momento, eles praticam a injustiça. Está completamente errada a tradução. Este verso vai levar nota zero. O verso quatro é nota zero. Tem que ser totalmente retraduzido. A tradução não explica. O leitor não entenderá jamais o salmo lendo essa tradução aqui. Reprovado, nota zero. Se você gostou, clique no joinha. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Até a próxima xícara de café. Até a próxima xícara de café.